Olá galera, meu nome é Waldo Fernandes do Canario do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, como sempre, recentemente estou fazendo vídeos para tratar de assuntos relacionados à reprodução. Essa época tão esperada está chegando aí, finalzinho de julho, início de agosto, já começa a época da reprodução. Então, é uma época muito esperada por nós, beleza? Então, neste vídeo, eu vou estar falando com vocês e dando dicas a respeito do espaço que você tem, dos utensílios que você pode usar durante a reprodução, tá bom? São dicas importantes que podem te ajudar bastante aí, tá bom gente? Então, vamos lá! Gente, você deve observar se o espaço que você reservou para cuidar desses canários, reproduzir esses canários, se esse espaço está adequado para a quantidade de gaiolas que você quer colocar, tá bom? E que você queira reproduzir, beleza? E esse espaço, ele tem que estar organizado, né? E limpo, tá? É um espaço que você destinou à criação desses canários, à reprodução desses canários. Então, é como se fosse uma maternidade, né gente? Como se fosse uma maternidade. Você vai preparar aquilo ali, tem que estar aconchegante, né? Seu canário tem que estar aconchegante, aquele espaço tem que estar aconchegante, limpo, né? Segurança também, primeiro lugar, né? Isso aí é fundamental, tá bom? Então, vamos lá gente! Você vai... Primeiramente, você vai... Vamos por utensílios, beleza? Ninhos, né? Então, falando de ninhos, você vai escolher o modelo dos ninhos, tá bom? Que você queira, né? Eu aconselho vocês a estarem usando aí os ninhos mais fundos, tá bom? Os ovos ficam mais ajeitadinhos ali no fundo. A fêmea acaba ajeitando melhor os ovos, tá? E ajudando bastante aí na reprodução, tá? Ajudando bastante para que estes ovos se ecruidam, beleza? E você vai preparar também os fios de juta, tá bom? O material que você já tem costume de fornecer para a sua fêmea confeccionar o ninho, tá bom gente? É só reforçando aí que você tem que ter muito cuidado aí nesta hora, tá? Cuidado com o material que você fornece para os seus canários fazerem o ninho aí. Muito cuidado, tá? Fios de nylon não pode, tá bom? Tem muitos materiais aí que não pode, então fique atento aí. O material que você já tem costume de fornecer e você acha seguro, então beleza. Eu recomendo fios de juta, tá bom? Então vamos lá gente. Você também vai disponibilizar uma gaiola voadeira, tá? Você tem que ter uma gaiola voadeira aí no seu prantel aí, no seu prantel, né? Por que essa gaiola voadeira? Essa gaiola voadeira, gente, todos os filhotes que forem saindo você vai colocando nessa voadeira, tá bom? E ali você vai selecionando machos e fêmeas e vai separando em gaiolas, né? Individuais ali, tá bom? A gaiola voadeira é importante, tá? Você ter essa gaiola voadeira e você colocar os filhotes ali, tá bom? Não é bom você colocar muitos filhotes de uma vez dependendo do tamanho da gaiola, tá bom? Você observa ali, tá? Mas para o moldado de sua mesmo, você observa o tamanho da gaiola e fala que cabe tantos e fica à vontade. Não fica tão apertado aí. Eu vou colocar tantos canários, tantos filhotes aí nessa voadeira, beleza? Isso aí, né? Você fica a sua escolha aí, tá bom? Então vamos lá, gente. Aconselho vocês também, gente, a estarem de olho no jornal que você fornece aí para forrar o fundo da gaiola, tá bom? Fique de olho nesse jornal. Eu aconselho vocês estarem usando papel toalha, tá bom? Eu utilizei muito jornal aqui, mas hoje em dia eu optei por estar usando papel toalha. Porque o papel toalha, gente, além de ser mais prático, tá? Eu compro um rolo maior, um rolo assim, tá? Geralmente dá mais ou menos o tamanho do fundo da gaiola. Eu dobro as pontinhas dele e ajeito ali, tá? Aí, estando sujo, vou lá, recoro e jogo fora, tá? Eu arrumei um suporte e eu deixo ele pendurado ali no meu canario lá, né? No meu plantel. Eu deixo ele pendurado assim, da maneira que quando eu puxo ele rola, né? Aí eu puxo, arranco a folha, vou lá, forra as gaiolas, entendeu? É mais prático, tá? E mais limpo também, tá? Porque jornal, gente, jornal, muita gente coloca jornal, tá? Nada contra. Quem quer colocar, tá acostumado a colocar? Beleza, pode continuar colocando. Eu só tô dando uma reforçada nisso aí pra vocês terem cuidado, porque o jornal também pode estar sujo, né? Jornal, ele já é cheio de tinta, né? Ele tem muita tinta nele ali, porque ele foi feito com tinta, né? A base de tinta. Então, se seu pássaro chegar a ingerir um pedacinho desse jornal, pode ocasionar um problema de saúde nele, tá? Não estou falando pra vocês não deixarem de usar o jornal, não. Quer usar, usa, mas muito cuidado aí, tá bom? Observe também se esse jornal está mais limpinho, tá? Porque não pode colocar jornal ali muito sujo, dependendo da coisa que ele enrolou ali. Tem muita gente que embrulha, né? Embrulha as coisas com o jornal. Então, ele acaba sujando, empoeirado. Então, fica de olho aí no jornal, tá bom? Eu recomendo aí papel toalha, mas fica a escolha de vocês, beleza? Então, vamos lá, gente. Alimentação. Alimentação pode continuar a mesma, tá bom? Vocês podem continuar fornecendo a mesma alimentação. Show de bola, tá? Desde que você já forneça uma ótima alimentação. Farinhada ou ração extrusada, grite mineral, tá? Uma boa vitamina, né? Água filtrada, né? Isso aí é muito importante você estar observando isso aí. Uma excelente mistura de sementes também. Se você fornece sementes para os seus canais, uma mistura de sementes ali, show de bola também, tá bom? Pode continuar a mesma, não tem precisão de mudar, não. Ah, mas nos canais, se fizer um filhote, qual alimentação que eu devo pôr? Mantenha ali. Mantenha a farinhada ou a ração extrusada, tá bom? O grite mineral, a água ali, filtradinha. Mantenha aquilo ali, a mistura de sementes, tá? Mantenha aquilo ali. Não tem visão de mudar, não. Você só vai mudar se os filhotes não alimentarem. Se eles não estiverem alimentando, a fêmea tiver dificuldade para alimentar esses filhotes, aí você entra com uma papinha e ajuda ali o casal a estar alimentando os filhotes, beleza? Então vamos lá, gente. Certificar que esse espaço está totalmente pronto, né? E esses itens que eu falei, está aí no local, né, gente? É muito bom também você ter ciência e consciência que nesse espaço que você reservou, não vai ter entrada ali de insetos e nem animais, tá bom? Certifique-se disso aí. É muito importante isso aí, tá bom? Insetos e nem animais, como pernilongos, tá? Gatos, cães ali, para estar assustando seus canários, né? Ou então os pernilongos estarem picando seus canários aí. Fiquem atentos nisso aí também, tá bom? Coloquem telinhas, né, nas janelas. Isso aí ajuda bastante, beleza? Então vamos lá, gente. Evitar também, gente, de colocar as gaiolas muito próximas, tá bom? Muito próximas da outra. Você pode até colocar a próxima, mas desde que o casal não veja o outro. Porque se o casal estiver vendo o outro ali, um pode atrapalhar, o macho fica querendo intimidar o outro, ou a fêmea também querendo intimidar o outro. Vira aquela bagunça ali, tá? Um macho cantando para a outra fêmea, vira aquela bagunça. Então, coloque ali proteções nas laterais ali das gaiolas, para que um casal não veja o outro, tá bom? Isso aí é fundamental aí também, tá bom? Se você quiser colocar eles de frente um para o outro, mas desde que seja uma distância razoável, tá? Uma distância bem considerada ali, para que um canário não veja o outro muito de perto ali, tá bom? Então vamos lá, gente. Você também deve ter aí no seu canário, gente, bebedouros, comedouros, tá bom? Poleiros. Isso aí, reserva, tá bom? É bom você ter isso aí, por quê? Você está alimentando seu canário ali, em pré-domínio, todas as lojas estão fechadas, né? Aí de repente você está manuseando ali os utensílios da gaiola, cai um bebedouro no chão ali, racha e trinca. Aí você na mão. Então você já vai lá, pega aquele bebedouro, né? Ou comedouro também e coloca ali. Então é por isso que é bom a gente ter ali, de acordo com o número de gaiolas, você ter ali pelo menos uns dois itens de cada desse aí, uns dois comedouros, né? Uns dois bebedouros ali, reservas, tá bom? É importante também você ter uma seringa sem agulha para ajudar ali você a dar papinha para seus filhotes se precisar, tá bom? Ou então uma pazinha também para facilitar ali a alimentação e você está alimentando os filhotes aí, beleza? No mais, gente, desejo boa sorte para vocês, tá bom? Se precisarem, entrem no canal, entrem no grupo Canario do Alemão e tirem suas dúvidas, beleza? Podem me perguntar que eu estou aqui e vou responder com o maior prazer. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Que Deus abençoe aí que vocês tenham sucesso aí na sua reprodução, beleza? Um abração, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Um abração, fiquem com Deus. Até mais, tchau.